Quando a gente fala de probabilidade, pessoal, aparece muito nas questões, situações envolvendo o dado, certo? Então, se eu te perguntar, joguei um dado para cima, qual é a probabilidade de obter o número 2? Qual é a probabilidade de obter o número ímpar? Qual é a probabilidade de obter o número maior que 2? No dado, nós temos os valores de 1 até 6. Então, a probabilidade de cair no número 2, o 2 aqui só tem uma vez no dado. Portanto, é uma chance em 6 possíveis. Em relação ao número ímpar, nós temos 1, 2, 3 situações. Portanto, fica 3 em 6. Não posso esquecer de simplificar. 3 por 3 fica 1, 6 por 3 fica 2. Você pode deixar 1 meio, pode deixar 0,5 ou ainda 50%. Aqui no sexto não fiz isso, porque o valor dá muito quebrado, beleza? Maior que 2, nós temos 3, 4, 5 e 6. Portanto, temos 4 situações em 6 possíveis. Simplificando por 2, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Não vou transformar em decimal nem em porcentagem, porque o valor aqui também dá muito quebrado, beleza? Gostou da dica? Pois me ajuda a compartilhar. Show? Tchau. Tchau.